Agora sim, vamos conversar aqui com a nossa equipe lá de Campo Grande. Hoje, quem vem chegando com a gente é a Isabelle Mello, porque alguns servidores que já foram vacinados, né, Isabelle, poderão voltar ao trabalho, é isso? Exatamente, bom dia a todos os telespectadores. Bem como você disse, o governador Reinaldo Azambuja já tem feito, retirado alguns decretos que então previam medidas de combate, prevenção à Covid-19, como, por exemplo, os trabalhadores do grupo de risco ficarem em casa no sistema home office ou até mesmo revezado um dia sim, dia não. Enfim, conforme publicada em diário oficial nesta sexta-feira, os servidores que receberam a última, no caso a segunda, ou a dose única de vacinas contra a Covid-19 já devem voltar então ao sistema presencial. Assim, foi revogada a determinação do trabalho remoto para o grupo de risco imunizado. Essa informação, então, abrange todo o Estado para os servidores estaduais. E falando agora dos casos de Covid-19, nas últimas 24 horas, nós tivemos mais 836 casos positivos dentro de Mato Grosso do Sul, sendo 218 em Campo Grande e 93 em Dourados, os dois municípios que mais registraram casos. Nas últimas 24 horas, tivemos 17 óbitos registrados. Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia, infelizmente, já chegou à marca de 8.479 vidas perdidas. Em leitos de UTI, no total dos 654 internados, nós temos 358 e em leitos clínicos, 296 pessoas. Falando ainda sobre os leitos, a macro-região de Campo Grande segue com 81% dos leitos ocupados, a de Dourados com 65, Três Lagoas tem 69% dos leitos ocupados e a macro-região de Corumá, 56%. E uma notícia também importante, falando sobre esporte, que é o que eu adoro, a judoca Alexia Vitória do Nascimento embarcou ontem com a seleção brasileira de judô rumo a Japão, Tóquio, para a disputa das Olimpíadas 2021. A Sumato Grossense foi uma das convocadas pela Confederação Brasileira de Judô para integrar a equipe de apoio. A equipe de apoio ajuda na preparação dos judocas que vão ao tatame em busca de medalhas para o Brasil. Ao todo, 20 atletas foram selecionados pela CBJ para auxiliar nos últimos treinamentos da equipe principal. A Sumato Grossense, de 18 anos, é uma das revelações do judô, não só Sumato Grossense, como nacional, e está sendo preparada, então, pela Confederação para os próximos ciclos olímpicos que a gente vai ter pela frente. Paris, 2024, e Los Angeles, 2028. E tem mais MS também nos tatames, duas vezes medalhista olímpico e multicampeão internacional. Rafael Carlos da Silva, conhecido como Baby, é outro Sumato Grossense que estará em ação no país asiático. Nascido aqui em Campo Grande, o judoca é o único veterano da turma que embarcou no primeiro grupo. O segundo vai embarcar no dia 13, a próxima terça-feira. Baby foi bronze em Londres, 2012, e no Rio, 2016. Notícia positiva para o esporte Sumato Grossense. Muito obrigado pela sua participação. Aquele abraço forte para toda a nossa equipe aí, tá bom? Valeu! E aí E aí E aí E aí